A negociação durou algo em torno de um mês, mas Muricy Ramalho já está aqui no Palmeiras. O atual técnico tricampeão brasileiro vai em busca do quarto título consecutivo agora em outro clube. Muricy assinou o contrato de um ano e meio com o Verdão e na apresentação mostrou muita confiança. O que me fez escolher o Palmeiras é o contato que nós tivemos com as pessoas e isso para mim é muito importante. Vocês me conhecem, não sou um técnico viciado, sou um técnico que para mim as pessoas são muito importantes e foi isso que me chamou a atenção, além da história, além da torcida, além da camisa. E uma coisa importante que o técnico tem que ter. É muito legal a conversa, tudo isso, mas se você não conquista, você não permanece somente em time de ponta. E aqui eu estou tendo, acho que a oportunidade de tentar conquistar novamente. Foi o que mais me chamou a atenção, foi isso. Não foi como as pessoas estavam dizendo, negócio de parte financeira, coisa nenhuma. Porque se não, se fosse parte financeira, os convites que eu tive eram, em termos financeiros, eram muito maiores que o Palmeiras, mas o que me fez ficar no Palmeiras é isso, as pessoas e também a possibilidade de ganhar. Em todo lugar que eu passo, eu visto a camisa mesmo e aí é trabalho duro para tentar ganhar. Em todo lugar que eu vou, eu conquisto, entendeu? E eu vou conquistar a torcida do Palmeiras com trabalho, eles podem ter certeza disso.